Música 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 Estou na aeroporto de Washington agora Eu cheguei E eu vi no aplicativo da United Que o meu voo tinha atrasado Meia hora pra sair daqui Só que meu voo já tinha atrasado meia hora Falei, será que dá? Sair correndo, cara Sair vendo mó pau Mas aí eu cheguei lá O voo tinha acabado de sair Acabado de sair, aí eu vou ter que ficar aqui em Washington uma noite Meu, olha quanta gente Probeu o voo hoje Quer ver mais? Olha onde vai a fila Olha lá atrás Sem fim Impressionante Vamos ver agora né Esperando aqui Esperando que a United Me atender e ver como é que vai ser aqui Vou ter que pegar um voo amanhã Hoje não tem mais voo por azer É a vida de quem viaja sem parar né Passa por essas coisas Adivinha Deve ter umas 300 pessoas aqui com Sem poder fazer Nada, muita gente E Não tem mais hotel nenhum lugar E eu não sei se eu vou passar um jeito aqui No aeroporto Ou não se dormir não É a vida de glamour né Que a gente vive de Mas Não tem O United não conseguiu Nenhum hotel pra mim Eu tô tentando ligando em vários Ah Já são o que agora Quase morrer Já Depois o tempo tá fechado Complicado né Consegui Consegui um hotel Ah Fica mais ou menos 10 milhas Aqui do Aeroporto Foi o melhor que eu consegui Mais próximo de conseguir Todo o resto lotado Lotado, lotado, lotado E agora Vamos lá Vou pegar um táxi né Só que tem que andar pra caramba Meu O aeroporto tá Azul Não tem mais ninguém Nada Ah Complicado É a vida Vamos lá Tchau Obrigado.